Para que você possa se concentrar quase exclusivamente em rebolar e fazer caretas Sem ter que se preocupar com a chateação de cantar afinado e expressar algum sentimento Quando você encontrar um bom passo de dança, agarre-se nele Vai ter um dia que o mais sexy do grupo vai ser tentado a se afastar Para começar uma carreira solo que permita uma expressão artística mais linda Mas isso poucas vezes acaba bem, portanto não recomendamos E agora vamos repassar alguns movimentos tradicionais de um concerto de rock Que você vai querer fazer com seu público Movimento para concerto de rock número 1 Cabeçada básica Preparar já Movimento para concerto de rock número 2 Jogando o ar no ritmo Preparar já Movimento para concerto de rock número 5 Agida a razão do ar no guinão tá nem aí Preparar já Movimento para concerto de rock número 5 Movimento para concerto de rock número 5 Levantar o tempo Preparar já Movimento para concerto de rock número 7 Movimento para concerto de rock número 7 Movimento para concerto de rock número 7 Olhar a bandeira mais de perto Vamos preparar já Movimento para concerto de rock número 5 Movimento para concerto de rock número 6 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 Aumento de rock nº 4, alongamento de perna que trata a cabeça, já.